Olá, amigos e amigas da TV Costa Doce! Eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home, e estou aqui para mais um Ponto Certo! Olá! Pra aula de hoje, ela vai ser demonstrativa. Eu vou demonstrar uma régua de quilting. E vou mostrar alguns acessórios que a gente usa, muito interessante, que veio pra facilitar a vida de quem não sabe fazer o quilting livre. Eu tenho algumas réguas da coleção Márcia Baraldi, que estão disponíveis na minha loja virtual, que eu vou demonstrar pra vocês hoje. Eu tenho alguns modelos aqui, como essas que eu tô mostrando pra vocês, que vieram pra revolucionar o mundo do quilting livre. Pra quem não tem muita habilidade com o quilting livre, as réguas estão facilitando. Tem também o livro que a Márcia lançou sobre o uso das réguas, que tem muita dica, é muito interessante, porque às vezes tu compra a régua e não sabe como utilizar. Vai no livro, dá uma pesquisadinha, olha, tu vai ver que tem muita coisa interessante. A pistolinha também, que eu sempre mostro, de alinhavo, pra gente alinhavar o trabalho. Quando tu coloca o alfinete, chega no alfinete, tem que parar pra tirar. E com a pistolinha, tu pode trabalhar em volta do pininho, que não quebra a agulha, e é bem fácil. E as nuvinhas, que a gente não pode deixar de ter, que elas são pra não derrapar o tecido, né? Não deslizar a mão. A luva é bem interessante. Eu vou demonstrar hoje a régua labirinto, que é essa daqui. Tá? Eu tenho dois tamanhos, que é a grande, porque eu uso a minha máquina industrial. Eu tenho essa mesa extensora, né? Que tem bastante espaço pra trabalhar. Então, eu uso a régua labirinto grande. Pra quem usa a máquina doméstica, que não tem, que não tem a mesa extensora, tem a réguainha menor, que facilita mais o trabalho. Pro uso das réguas, é necessário ter um pé pra máquina, específico para as réguas. Um pezinho de quilting livre, específico pra usar com as réguas. Não adianta querer usar o pé que a gente já tem em casa, porque ele não cabe nas réguas. Ele é mais fininho, vai quebrar a régua, vai quebrar a agulha, vai dar um trabalho. Tem que ser esse aqui. Na loja virtual, eu tenho disponível as réguas e tem uns kitzinhos que já vem com o pezinho também. Tá? Eu vou demonstrar. Na minha máquina industrial, é um pezinho do tamanho da máquina. Pra máquina doméstica, é o pezinho um pouquinho menor, tá? Mas tá tudo indicado lá. Então, vamos pra prática. Vou demonstrar a régua labirinto. Uma dica importante pra usar as réguas, é colocar a fitinha dupla face, que ela vai servir de antiderrapante, pra régua não deslizar em cima do tecido. Assim como essa que eu coloquei aqui, ó. Eu vou colocar várias, em vários pontos da régua. Tá? Nós posicionamos a régua aqui no começo do trabalho. E conduzimos a régua e o tecido ao mesmo tempo. E conduzimos a régua e o tecido ao mesmo tempo. O que eu fiz é a faixa? Ou é que tem mais o tecido ao mesmo tempo que eu coloquei aqui no meio do trabalho. Chegando no final, nós temos que continuar, porque tem mais tecido pra frente. Levanta a régua e gira ela em cima. Posiciona no mesmo local e continua até o final. Aqui, novamente. Se eu tenho mais tecido pra frente, é só girar a régua e continuar. Como eu falei antes, pra quem tem máquina menor, que não tem mesa extensora, podemos usar a mini régua labirinto. O tamanho dela é menor, facilita pra você usar na sua máquina, que é o tamanho da máquina menor. Esse é o resultado, nosso quilting pronto, labirinto, aquele tão sonhado que você adoraria fazer nas suas peças. O quilting labirinto. Podemos usar, então, a régua grande ou a pequena. Como eu já falei antes, existem vários modelos de régua. Dá uma olhada na minha loja virtual, patchworkhome.com.br. Tem vários acessórios pra quilting, desde as luvas, a pistola, livros sobre quilting também. As réguas, tem todas lá. E os pezinhos pra máquina industrial e pra máquina doméstica. Gostaram da dica de hoje? Então, deixem um recado na minha página no Facebook. Que tipo de aula que você gostaria de ver? De qual técnica? Se vocês gostariam de ver mais uma demonstração de régua. Tem a régua L, tem a régua Ondas, que é bem interessante. Deixem uma dica, deixem um recadinho. E vejo vocês na semana que vem. Um abraço. A Sono Hard está localizada na Avenida Bento Gonçalves, 219. Estamos há 25 anos aqui em Guaíba. Estamos aguardando para atendê-los. Oferecemos ecografia geral, obstétrica, morfológica, densitometria óssea, mamografia e ressonância magnética.